Eu acho que eu vi um lindo estúdio. Eu vi, eu vi, eu vi sim. Ai, eu vou pegar esse passarinho. Estúdio Volts. Okidoki. Estúdio Volts. Ai, eu vou pegar esse passarinho. Yes, yes, yes. Delicious. My Team Paradise, MC Pedrinho, DJ Manu Fune, DJ Arley Ferreira e Leandro Levi. Quatro de novembro de dois mil e vinte e dois no Parque de Exposição em Cabeceiras, Goiás. Pontos de Venda, Drogaria Popular BR, Drogaria Biofarma, Petrogás, Mamute Estabacaria, Organização Infinity Produções. Infinity Produções. Seja bem-vindo ao Planeta dos Volts. Se você procura qualidade e honestidade, você está no lugar certo. Aqui no Estúdio Volts temos as melhores vozes do planeta. Gravamos para todo o território nacional. Tudo em áudio profissional. Informações pelo WhatsApp. Zero noventa e um nove 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 um sete um trinta e quatro vinte e sete. Vem fazer parte da família Estúdio Volts. The best voices on the planet.